Olha esse capa lateral, mano, ó, capa lateral pela esquerda, eu vou repetir novamente, comenta aí se você acha que esse é o capa mais difícil do Free Fire, vou dar até mais um exemplo, é, num relevo da mesma altura que o cara, ó, por exemplo, que eu já postei até no canal essa clipada, ó, capa lateral também, cravou, então, o vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como você deve fazer o movimento correto, como que faz o passo a passo bem simples pra você puxar um capa lateral, que pra mim, é o capa mais difícil do Free Fire, mano, capa lateral mirando, é muito difícil, você tem que ter um time e um controle certinho, Então, mano, só peço que você deixe o like pra fortalecer, entra na descrição aí, tem o Instagram, eu sou de Impaia Trismaranhão, comenta de qual, se você é novo canal, é, comenta em sugestão de novos vídeos, mas não esquece de deixar o like, fortaleça demais, um comentário também, não custa nada, então, vamos interagir aí, e é isso, mano, sem enrolas, e vou mostrar pra vocês o passo a passo aqui, como que faz pra tá puxando um capa lateral, primeiramente, você tem que tá trabalhando sempre com as armas sem automáticas, que eu te aconselho muito, por quê? Sem automáticas, tu tem, tu pode ver que ela tem um timezinho diferente, geralmente, tu puxa a capa no primeiro, no segundo disparo e já é de primeira, entendeu? Então, tu tem que aperfeiçoar, é, teu treino de armas sem automáticas, mas vamos logo pra questão do movimento e tudo pra o vídeo não ficar longo. Bom, só em rodas, vou deixar o vídeo na câmera lenta e olha lá, mano, ouviu, observeu o cara, o cara tá indo pra esquerda, certo? Então, o movimento do teu botão de atirar tem que ser pra pular do corpo do cara, só que você não pode jogar tudo pra esquerda, eu e o seu erro de muita gente. Olha meu botão de atirar, vou mostrar novamente a clipada. Presta atenção, eu vou puxar o capa à esquerda, então, olha meu botão de atirar, primeiramente, o que eu faço? Olha, presta muita atenção. Tá vendo que eu puxo um pouquinho, eu puxo primeiro reto e só depois eu jogo um pouquinho pra lateral, você não pode jogar tudo pra lateral. É basicamente quando você vai puxar um capa normal, só que você puxa, faz o movimento reto e dá só uma movimentadazinha pra esquerda. É bem simples, isso é com, isso é com, isso é com, isso é com time. E logicamente, é, já vou, é só isso que você tem que fazer, não usar analógico quando você for atirar também, cuidado, porque tem muita gente que atira e usa analógico ao mesmo tempo na trocação de média e longa distância, ou seja, isso vai te atrapalhar. Você só tem que treinar com armas que você não toma, somente a C-80, a SKS, é, carapina, que são armas geralmente de um disparo. Então, armas automáticas como a SKS, grossa, é, e as outras, né, elas são mais difíceis pra você cravar só vermelho, puxar a capa vai também a mesma coisa. Mas eu falo pra vocês treinarem com a em cima automática porque o time delas é mais lento, o tiro delas é mais lento também. Então, é mais fácil pra você ter controle de disparo natural com a SKS, com a M4, é, é você primeiramente começar com o peito ou atirar o cabo e voltar pro peito porque elas, elas espalham mais. As semantomáticas, elas vão mais parar a partir do terceiro, quarto tiro e geralmente você já puxou, e geralmente você só precisa de um tiro. Então, treina bastante com as armas que você não toma, as carapina, SVD, M14, AC-80, principalmente com elas, e faz o movimento certo do capa normal, como você fosse puxar. Só que, em vez de você puxar todo pra esquerda ou todo pra direita, você só dá uma puxadinha pro lado e já era, mano. Se enrola o vídeo bem curtinho, então é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilha, deixa o like, tamo junto. É nóis, até o próximo vídeo. Fui.